Olá pessoal, hoje eu estou aqui com mais um vídeo e como vocês sabem, em 2020 eu estava pensando, pensando, pensando E aí eu falei isso para mim mesmo, fiz uma promessa para mim mesmo, 2020, vou ficar lá, mas vou tentar, né? Aí você anota aí na sua agenda, 2020 Projeto Fidis, Mirela, só que você anota de lápis, qualquer coisa, né, melhor apagar, não sei se vai dar muito certo Então, você vai acompanhar todo dia comigo, bora lá Ah, outra coisa, você coloca 20, outra coisa, você coloca, continua, entendeu? Você coloca 23, entendeu? Para aí dar uma, entendeu? Nossa senhora, eu sou inteligente, mas vamos lá, vem Mirela, mimeira, moda que não sai da minha cabeça Mirela, mimeira, mimeira, vem aqui com a gente brilhar Mirela, mimeira, moda que não sai da minha cabeça Mirela, mimeira, vem aqui com a gente brilhar E pra menino tem lugar se ficar na moda e arrasar E pra menino tem lugar se venha com a gente brilhar Venha com a gente, venha com a gente brilhar E pra menino tem lugar se venha com a gente brilhar Então pessoal, esse foi o mais um vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixem muito like, se inscrevam no canal Um beijo, hashtag ProjetoFeed 2020 Um beijo de vocês e tchau